Em 2020, a organização está focada na melhoria do serviço ao cliente e para isso tem projetos na área da digitalização de processos e na parte da reputização de respostas ao cliente e também no uso de inteligência artificial para tratamento de algumas questões com o cliente. Paralelamente, vamos continuar a investir em inteligência artificial na parte das operações para permitir melhorar a capacidade de decisão de todos os atores que trabalham nas operações e também para fazer previsões daquilo que vai acontecer nas redes que nós gerimos. Vamos continuar também a fazer uma aposta muito grande na impressão 3D, quer na procura de novas soluções para problemas que já existem, quer em encontrar e fazer novos produtos que sejam mais úteis à organização e que nos permitam ter mais eficiência na gestão de operações. Paralelamente, o que vamos fazer também é continuar a investir muito na parte de investigação e desenvolvimento nas áreas de recuperação de resíduos, usando para isso as tecnologias de ponta que nos permitam recolher o máximo de produtos que possamos valorizar de forma a sermos uma empresa mais eficiente, mais verde e mais sustentável. Pronto. A nossa estratégia de IT passa sempre por tentar responder às necessidades das áreas de negócio utilizando as tecnologias mais recentes. E para isso o que nós fazemos é uma correta gestão de projetos que nos permite identificar quais são os problemas que as áreas de negócio têm de forma a que tentamos encontrar no mercado quais são as tecnologias que melhor se adaptam para responder a essas necessidades. Desta forma que nós conseguimos garantir é que, de facto, os projetos são sempre alinhados com as necessidades e que as pessoas que precisam de tecnologia se conseguem rapidamente adaptar às novas soluções de mercado que nos permitem também depois ser mais eficientes. Num processo de mudança como nós estamos e de adaptação tecnológica é muito importante para nós envolvermos todos os stakeholders nestes processos passando inicialmente por dar o máximo de formação e o máximo de ferramentas aos todos os colaboradores que lhes permitam também tirar a partir das tecnologias de forma que para as pessoas seja uma oportunidade de crescimento e para a empresa seja uma oportunidade de melhoria de eficiência. Obrigado. 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 Obrigado.